O Piquenique é um jogo de tabuleiro indicado para crianças a partir de 6 anos que ensinam um dos maiores desafios da vida adulta. Como economizar? O objetivo dos jogadores é guardar mais dinheiro que os adversários, depois de comprar tudo o que precisa, é claro. Como jogar? Até 6 amigos recebem 10 Américas, a moeda do Piquenique. Cada um deve planejar uma lista de compras com 4 itens e anotar seus preços. Os dados definem quem começa e quantas casas os peões podem andar no percurso do tabuleiro. As casas do caminho podem trazer novos desafios. Nas amarelas, o jogador tira cartas de ganhos e gastos. Nas vermelhas, as cartas exigem uma tomada de decisão. Cada carta traz novas questões, como pagamentos de contas, economia de recursos, reciclagem, promoções de descontos e escolhas. O jogo termina quando todos chegam ao fim do trajeto e após cada jogador realizar suas compras para contribuir com o Piquenique. A última etapa é a contagem de quanto dinheiro sobrou. Ganha quem tiver mais Américas depois de ter feito suas compras. O regulamento do jogo e planos de aula trazem mais dicas e informações. Piquenique. Vamos jogar e aprender. O regulamento do jogo e planos de aula trazem mais dicas.